Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, está no ar mais um programa Momento com Jesse Navarro pela rádio Vibe Mundial 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, este é o programa em que a gente atende ouvintes com leitura de baralho cigano, então se você é novo aqui nessa frequência anote o nosso telefone para você tentar ligar para cá e fazer uma consulta gratuita, uma pergunta gratuita Telefone do ouvinte 31710221 ou 3262-4490 Gente, hoje a gente está aqui com a Cláudia Barbato, consteladora familiar, e a gente vai abordar um assunto um assunto complicado, que é o abuso sexual de crianças, não sei se vocês viram, mas nessa semana foi notícia em sua mais recente coluna na revista Vogue, Xuxa deu detalhes inéditos sobre uma série de abusos sexuais que ela foi vítima na infância, olha só, entre os 4 e os 13 anos, é isso mesmo que você ouviu, aos 4 anos já sofreu abuso a apresentadora fala que permaneceu calada quase até os 50 anos, mas agora vê no seu posicionamento um meio de ajudar vítimas da mesma situação que a sua e a gente está junto com a Xuxa nessa cruzada então vamos ouvir em forma de áudio o artigo que a Xuxa escreveu para a Vogue, roda Tomás Minha mãe costumava colocar um edredom no chão depois do almoço e deitar com nós cinco para tirar um soninho na parte da tarde eles costumavam nos dar um elixir que abriu o apetite como sou intolerante ao álcool e sei que este elixir tinha, mesmo em doses pequenas, dormia mais profundo do que os meus irmãos no sul também era comum misturar vinho, água e açúcar e dar para as crianças o que também me deixava com mais sono do que o normal e nunca teve babá ela tentava dar de tudo para nós cinco hoje em dia as pessoas podem até ver isso como falta de cuidado mas não foi o caso da minha mãe que nunca deixaria nada de mal acontecer com um dos cinco filhos dela mas aconteceu depois de anos eu perguntei às minhas irmãs se algo parecido tinha acontecido com elas também e para minha surpresa, não por que fui a escolhida? não sei mas eu me lembro de um cheiro de álcool de alguém uma barba que machucou o meu rosto e algo que foi colocado na minha boca acordei dizendo que alguém tinha feito xixi na minha boca e os meus irmãos disseram que eu tinha sonhado essa foi a minha primeira experiência com abuso sexual que diga-se de passagem eu não me lembro direito mas existiram outros me lembro que andávamos de Kombi nós crianças íamos atrás eu tinha cinco ou seis anos e os mais velhos eram pré-adolescentes primos de segundo grau e amigos muito próximos da família sentia tocarem em mim colocavam o dedo doía eu não sabia distinguir o que sentia por isso eu não chorava e nem reclamava com ninguém sobre nada do que acontecia essa mesma pessoa vinha ao rio quando eu já tinha entre uns nove e dez anos e quando a família dormia colocava seus dedos por debaixo dos lençóis e me tocava nesse tempo esse parente distante já era um adolescente e sempre que ele podia ele me tocava porque eu não gritava porque eu não chorava não sei aos onze anos no professor de matemática do colégio Itu que atendia pelo nome de Maurício me chamou logo depois da aula e mesmo na frente da minha amiga Iara ele disse que queria me deixar só de calcinha e colocar nas minhas coxas eu, muito ingênua, me perguntava o que seria isso? foi então que eu vi pela primeira vez alguém se masturbar no outro dia ele mandou que eu fosse ao quadro para escrever alguma coisa antes que os outros alunos da sala entrassem era hora do recreio e ele disse que isso iria me ajudar nas notas finais então eu escrevi o que ele queria no quadro e vi que ele se tocava embaixo da mesa lembro como se fosse hoje ele usava uma calça quadriculada e ele se mexia muito e eu não entendia muito bem o que ele estava fazendo foi aí que ouvi Maurício gemer e depois se limpar eu perguntei o que tinha acontecido se aquilo era colocar nas coxas ele riu muito de mim e disse que não mas que faria isso em mim que não iria me machucar e que se eu falasse para alguém sobre o que eu tinha visto ou o que ele havia falado ninguém iria acreditar pois entre a palavra de um aluno e de um professor o professor sempre ganha eu ia ao apartamento de minha avó ficava vendo TV e o futuro vovô o Birajara ficava perto me fazia carinho até que minha avó fosse costurar e aí ele pedia para eu sentar no colo dele às vezes ele tomava banho e deixava a porta aberta o barulho o barulho que minha avó fazia enquanto cozinhava ou costurava o deixava livre para vir até a porta se tocar me olhando eu não entendia o porquê ele fazia isso mas também nunca perguntei nada então ele começou a tocar meus futuros peitos sim eu ainda não tinha nada a não ser uma milo um pouco maior uma vez vendo TV ele começou acariciando meu cabelo o cheirou e logo depois desceu a mão para os meus quase seios e os apertou doeu e eu o fiz parar e ele disse que era só um carinho e que só o vovô podia fazer isso porque me amava como neta ainda aos onze meu pai alugou uma casa a casa azul que era muito pequena só tinha dois quartos meu pai e minha mãe ficavam em um e o outro que tinham duas beliches dormíamos eu e meus irmãos no alto verão dormíamos na varanda de tanto calor e minha mãe adorava colocava o famoso edredom e fazia uma cama enorme lá dormíamos eu meus irmãos amigos dos meus irmãos e às vezes um casal amigo dos meus pais o homem que se chamava Álvaro era sem dúvida o melhor amigo do meu pai ele dormia no meio de todos nós para fazer companhia e cuidar de todos mas eu acordava com a sua mão sempre me tocando por que eu? não sei aos 13 anos ele fez uma casa e me chamou para ver como estavam as obras ele até dizia que teria um quarto para mim dormir lá quando eu quisesse E eu gostava do Álvaro, o chamava até de padrinho Um dia ele me disse, dá um abraço no seu padrinho Faz tempo que você não faz isso E ele me encurralou na parede de pedras da varanda Colocou suas mãos por debaixo da minha camiseta Lembro que eu só estava de biquíni e um camisetão E ele tentou beijar a minha boca Me lembro como se fosse hoje, que chovia E eu saí correndo pela chuva, na rua, até chegar à praia Eu chorava muito Cheguei a pegar um punhado de areia e passava no meu corpo Para limpar toda a sujeira que estava impregnada há anos Chorava, chorava e pensava Se falar para minha mãe, eles vão se separar Pois o Álvaro é o melhor amigo do meu pai E se eu falar para o meu irmão, ele vai matar o Álvaro Me calei até os quase 50 anos Quando eu resolvi falar no Fantástico Pois queria divulgar o Disque Denúncia O Disque 100 Queria alertar as pessoas Nós, geralmente, não queremos falar Porque é feio Porque não é certo Porque aprendemos que sempre tem que ter um culpado Numa situação como essa E é claro Que nos sentimos culpados Eu Me sentia culpada Simplesmente por existir Dos 4 até os 13 anos Passei por várias situações Que me fizeram ter mania de limpeza Hoje em dia, tomo de 3 a 4 banhos por dia Tenho vontade de estar com crianças Porque elas não me fazem nenhum mal Talvez isso seja coisa de adulto, né? Hoje, quero emprestar minha voz Em campanhas para as crianças que não falam Não gritam E choram sozinhas Eu preciso fazer isso por elas Exatamente o que não fiz por uma Muito bem, a gente ouviu aí A História da Xuxa, né? Quantos abusos sexuais Ela sofreu E aqui, a gente vai abordar esse tema A partir do que a constelação familiar pode fazer Tanto com a pessoa Que sofreu abuso E até hoje Sofre traumas por causa disso Quanto as pessoas Que acabaram Tendo um instinto De abusador Por terem sido abusadas na infância Isso acontece em muitos casos Como a Cláudia vai explicar aqui Então, aqui a gente vai ter um olhar Diferenciado Vale a pena você ouvir essa conversa? Porque O básico que você já deve ter assistido Em outras reportagens É o que sempre é falado A gente vai ir além disso, tá? Mas o que é sempre falado? Que a maioria dos abusos sexuais Ocorrem dentro de casa Que o abusador É sempre Muitas vezes, quer dizer Alguém da família Que a gente deve tomar muito cuidado Com quem a gente traz Para dentro de casa Para não deixar a criança sozinha Com o paquera do Tinder Por exemplo Para tomar cuidado Com a criança erotizada Né? Aquela criança que Com 3, 4 anos Já está Parecendo Né? Uma adulta Modelo E isso é estimulado Na nossa cultura Na mídia, né? Da criança Querer parecer A apresentadora adulta de TV Esse tipo de coisa Então isso aí tudo Você já ouviu O que você não ouviu E talvez não saiba É que a constelação familiar Pode ajudar Tanto a vítima De abuso sexual Que está na fase De sofrimentos Por causa dos abusos sofridos Quanto aquela vítima Que já pode ter chegado No ponto De ter um instinto De querer também Se transformar No abusador Quando já não Se transformou Em abusador também E às vezes A pessoa pensa assim Pô, eu queria me livrar disso Será que tem como? Aí a constelação familiar Vai entrar aí Boa noite, Cláudia É um assunto complexo, né? Boa noite Ouvintes da Vibe Boa noite, Jessi Realmente é um Assunto Bem Complicado É difícil Até da gente mexer Porque às vezes Mexe muito com a gente Eu falo Mexe com criança Que é um ser muito puro E acaba Estremecendo As bases Então assim Hoje a gente vai falar Um pouquinho Do caso De abusos Como A gente trouxe aqui A Xuxa Então assim O que acontece Quando ocorre Um abuso Em uma criança Primeiro assim Existem traumas Emocionais Físicos Imensos Então assim A criança Na parte Existe Na verdade, Jessi Existe um bloqueio Tá? Esses traumas Que o abuso sexual Traz Para essas crianças Ou adolescentes Ou até mesmo adultos Tá? O maior trauma É um bloqueio Entre o mental E o emocional Então assim O que é esse bloqueio? O mental É você ficar pensando Você ter aquela culpa Como a Xuxa mesmo falou É aquela culpa Aquela coisa Fica te martirizando Todos os dias Porque eu não falei Porque eu não falei Então assim Muitas vezes As pessoas não falam Porque tem medo Porque assim As pessoas Inconscientemente Elas acham que Elas sentem essa culpa É uma vergonha Falar o que aconteceu Com elas Racionalmente não tem como Sentir culpa Você fala Eu fui abusado Não Não tenho culpa nenhuma Mas inconscientemente Bate a culpa Inconscientemente sim Então assim Essa parte Esse bloqueio Que traz do mental Para o seu emocional O seu emocional Quando está bloqueado A gente traz problemas Como depressão Como fobias Ansiedades E agora Já é o mais importante Traz vários tipos De transtornos alimentares E compulsões Então assim Pode ser compulsão Por álcool Por droga E por sexo Mesmo Essas pessoas Que foram abusadas Elas acabam Se transformando Compulsivas Por sexo E toda criança Que é abusada Quando cresce Tem tendência A virar Um abusador Não necessariamente Ela pode descontar Na compulsão Ela pode descontar Na compulsão Ela pode descontar Na ansiedade Ela pode descontar Em outras situações Mas assim Géssio O mais importante É que assim Existe dois tipos De abusos Que é o consentido E o não consentido Na constelação familiar Muito importante Para quem está ouvindo Na constelação familiar Nós não fazemos Nenhum tipo de distinção Não faz diferença Não vai fazer Nenhum tipo de diferença Isso eu entendi O abuso consentido É aquele que acontece Por exemplo Com a criança Que já é estimulada Às vezes pela prima Mais velha Ou até pela mãe E já tem aquele Comportamento erotizado E aí vem o abusador E a criança fala Oba É aqui mesmo Vamos brincar De playground Mas não sabe O mal que vai fazer Para ela no futuro Isso Igual quem vai usar droga Também não sabe O que vai acontecer Depois Enquanto o forçado É quando a criança Estava lá brincando De chupetinha Na bonequinha Da papazinho Para o bonequinho Aí vai lá O abusador monstro Lá Que esse é o pior Mas de qualquer forma O forçado é muito pior Sim O forçado traz Muito mais traumas Porque assim Segundo Alguns Psicanalistas Psicólogos Aquele abuso sexual Com sentido Por mais que seja Com uma criança É aquele Abuso Que traz prazer A criança Sentiu prazer Então muitas vezes A criança Até pode se insinuar Por isso que hoje Existem tantas crianças Erotizadas Porque assim Elas acabam descobrindo Um prazer nisso Então Existem esses dois Tipos Mas o transtorno Vai acabar acontecendo De qualquer jeito De qualquer jeito Porque mais dia Menos dia Inclusive Essas crianças Essas crianças Que tiveram Esse descobrimento Sexual precoce Mais pra frente Elas podem ter Problemas de desempenho Sexual Desempenho sexual E também De se transformar Num possível abusador Sim Porque assim Muitas vezes Aquele prazer De estar com a pessoa Que você ama Ou enfim Pode não amar também Não sei Não te traz mais prazer Porque você quer sempre mais Você quer sempre mais Então você começa a fantasiar A fantasiar A fantasiar Por quê? Porque você viveu isso Muito cedo E assim As pessoas sempre imaginam As meninas Que sofrem abusos Pouco se fala Que os meninos Também sofrem E também podem virar Abusadores No futuro E aí Por exemplo assim A pessoa virou Ela tem um instinto Ela tem um instinto Ela não põe em prática Mas como ela sofreu Um abuso na infância Quando ela está Ali transando Ela imagina Como seria Com uma criança E ela se sente Culpada depois A pessoa quer se livrar Desse tipo de De sentimento De instinto E Assim como também A criança que sofreu O abuso Não quer passar Por nenhuma compulsão E não quer virar Abusador no futuro A constelação Entra aí A constelação familiar Entra aí Nessa parte De desbloquear Esses traumas De você conseguir Desbloquear Esse Essa parte mental Com a parte emocional Então assim Você tem o entendimento Da situação Porém Jéssia É o que eu sempre falo Para os meus clientes Tá Às vezes as pessoas Chegam Fazem a constelação Familiar Foram abusadas Eu quero mudar Eu preciso Então tá bom A gente faz a constelação Familiar É feito É feito Entendimento Ali Aquela constelação Tudo Lindo E aí eu falo Para o meu cliente Você sabe Agora De onde veio Por que veio E o que fazer Todos esses problemas E o que você O que você pode fazer Agora Cabe A você Começar A mudar Porque Mudar dói Mudar dói E tem que exigir Muita boa vontade Você sabe Que precisa mudar Mas E para mudar Às vezes você prefere Ficar na zona De conforto Exatamente Mesmo que seja Sujo o pensamento E é gradual Para conseguir mudar Você é muito sincera Não é da noite Para o dia Que se mudam Pensamentos Principalmente Que assim São adultos Que vêm me procurar E os adultos Já estão há anos Com esses pensamentos E não vai ser Em uma constelação Familiar Que da noite Para o dia Amanhã Ele já não vai ter Mais esse tipo De pensamento Principalmente Essas pessoas Que são pedófilos Sim E por pessoas Que têm Uma pedófilo essencial Uma essência pedófila Mesmo que não pratique As pessoas percebem Que ele olha Para a criança Exato Tudo bem Mas E a pessoa que sofreu E Não tem o instinto Disso Mas ela quer Ela se identificou Com o que você disse aqui Que acabou virando drogado Ou virando alcoólatra Ou tendo compulsão alimentar Essas pessoas conseguem A libertação Mais rápido Através desse desbloqueio Exatamente do mental Para o emocional Que é o pensar E o sentir Muitas vezes Essas pessoas Que sofreram abuso Têm dificuldades De estar em relacionamento Dificuldades Para desempenho sexual Dificuldades Em se manter Numa família É complicado A pessoa Então A pessoa procurando Um tratamento Com constelação familiar Ela consegue se livrar Dos bloqueios E traumas causados Por exemplo A Xuxa Se procurasse E é possível Que ela tenha feito Alguma terapia Uma vez que ela é muito Abastada e rica E a gente percebe Nela Até pela postura Dela Muito semelhante A da atriz Brigitte Bardot Que agora está Assumindo Os traços Da idade Não está mais lutando Compulsivamente Para parecer Bem mais jovem A gente sente A gente sente A gente sente Uma nova Xuxa Querendo se expressar E com certeza Se não foi Através da constelação Foi algum tipo De terapia Que essa mulher passou Foi uma terapia Inclusive Nesse depoimento Ela nos fala Que ela quer Emprestar a voz Para aqueles Que não puderam Falar como ela Para aqueles Que choram calados Então assim Essa é a maneira Dela colocar Para fora Esse E desbloquear E ela conseguiu A dor que ela tem Porque é uma dor Muito grande Estamos com você Xuxa Inclusive Esse microfone Está aberto Para a apresentadora Xuxa Meneghel Também se manifestar E dar voz A essa manifestação A esse movimento Contra os abusos Para a criança Que sofre calada Incentivando a criança Que sofre calada A contar para a mamãe A contar para o papo O que está acontecendo Mesmo que o pai Não acredite Pelo menos você fez Sua parte Xuxa Está convidada aqui Muito obrigado Cláudia Barbato E eu quero fazer Uma constelação Com a Cláudia Barbato Como é que eu faço? Bom Jesse Para marcar uma constelação O telefone é 11 9 4705 2503 Muito bem Vamos agora Para o nosso Intervalo comercial E daqui a pouquinho O Baralho Cigano Aqui na Vibe Mundial Optia 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 Estamos de volta Com o momento Aqui pela Vibe Mundial Agora sim Vamos ver o Baralho Cigano O assunto foi um pouco extenso Mas também Uma pauta Incrível Vamos então Atender o primeiro Ouvinte Alô Alô Boa noite Quem fala? É Marlene 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 Fala de onde? É Interlagos Marlene Bem-vinda ao programa Momento Pode fazer sua pergunta Ao Baralho Cigano Então Jesse Deixa eu te perguntar Tem que ser só para mim Eu não posso perguntar Para um filho Pode perguntar A saúde dela E dessa criança Que ela está esperando Que eu Eu tenho muita mediunidade E eu tenho certeza Que é uma menina Vamos ver aqui então Olha Eu vejo também Que é uma menina Eu vejo que é uma menina É uma menina Que vem para trazer mudança Na vida da sua filha É um parto Que pode ter um grau De dificuldade alto É preciso tomar Todos os cuidados Com a saúde Emocional Da sua filha Tá? É importante Ela se sentir Apoiada Pelos familiares E que ela tenha Em você Um canal Para ela expressar Todos os sentimentos Que ela está tendo Para ela não acumular nada E ter na mãe O ouvido Que às vezes Ela não está tendo No próprio pai Da criança Ou em outras pessoas Já que você Por exemplo Foi o ente familiar Avó Que resolveu ligar Para saber Sobre a filha Uma pessoa realmente Mentora Uma pessoa preocupada Uma pessoa consciente Então aproveite Que você é Essa pessoa consciente Para ser O ombro amigo Da sua filha Que ela está precisando Nesse momento Para um apoio Emocional Eu vejo aqui Que esse parto É um parto Que tem um certo Grau de risco E que Esse grau de risco Pode reduzir De acordo Com o quanto Ela estiver melhor Emocionalmente E você É importante Nisso Viu Marlene Então Eu perguntei Porque eu me preocupo Por que Jesse Quando ela descobriu Ela estava começando A tomar remédio Psiquiatra Ela tem Transtorno De borderline E até aí Ela parou De tomar O Depatene O Resperidona Continuou A cetralina E agora Amanhã Ela vai passar No médico Para ver O que ela indica E ela está tendo Muita dor de cabeça Olha Eu tenho uma responsabilidade Muito grande Aqui nesse microfone E não posso falar Pelos psiquiatras Confie no psiquiatra E nessa parte De medicação Pelo amor de Deus Eu seria muito irresponsável Se eu desse Qualquer pitaco Aqui Eu confio muito Nos psiquiatras E deixa que Eles façam O trabalho deles Da minha parte Eu só digo assim Ouça os médicos Os médicos sabem O que fazem São responsáveis Uma classe maravilhosa E que ela Apareceu mesmo aqui Mostrando uma certa Irritabilidade E o chicote Confirmando isso Mas que Você é Uma figura Muito importante Que as vezes Tem um poder maior Do que A medicina Do que os remédios Então veja bem Eu não estou sendo Leviano aqui Para falar para ela Ah Conversa com a sua mãe Bastante E para de tomar o remédio Que tudo vai dar certo Eu já não Nem está tomando agora Exatamente Mas que ela siga As instruções Psiquiátricas Mas que você seja O ouvido E o ombro amigo dela Que você já deve ser Seja mais ainda E faça ela falar Ela se expressar Quanto mais ela se sentir Aliviada E contando mesmo As angústias Que ela está vivendo E não guardar isso Para ela Ela pode ter um parto Melhor e mais bem sucedido Tá bom Marlene? Tá bom Jess Então uma boa semana Para você Obrigada Obrigado E a gente está também No Facebook Ao vivo Agora que vimos aqui A gente agradece A produção da rádio E atenção Quem quer ser atendido Aqui neste programa Hoje com o baralho cigano Eu Jess Navarro Tarólogo Estou no ar Atendendo E você pode Pelo Facebook Mandar perguntas Também acontece Que existem chances Maiores Para a ouvinte O ouvinte Que quer ter Sua pergunta Respondida Que quer interagir Pela internet E qual é A porcentagem De probabilidade Da pessoa Que compartilha O vídeo Que está assistindo No Facebook De ela ser atendida Se ela compartilhar O vídeo Cláudia Barbato Bom Jess Compartilhando O vídeo A gente pode afirmar Que ela vai ter 93,8% De chance A mais Olha só Se eu fosse você É só uma pequena dica Eu compartilharia Esse vídeo Porque olha 93,8% De chances A mais Da gente ler Sua pergunta E se eu não compartilhar Eu diria que você tem 93,8% A menos De chance Então Dedo Dedo no compartilhar E dedo no like Pessoal Vamos atender Mais um ouvinte Alô Alô Boa noite Jess Boa noite Quem fala? Fabiano Fabiano fala de onde? Detroto Curuvi Boa noite Para a menina Também Boa noite Fabiano Fabiano Faça sua pergunta Ao baralho cigano Ô Rogério Eu gostaria De saber Se a Ariana Sabe Que eu sou inocente E E se ela Volta a falar comigo Que ela teve Vários problemas Na empresa Fofoca de colega Mentira Eu vejo O vítimo dela Mas ela está fazendo Um jogo duplo Tá Então Lá na empresa Ela fala assim Puto Fabiano Alguém chega Né Fala O cara pisou na bola Né Aí ela fala É pisou Aí virou as costas Mas ela fala Bom Eu sei que não pisou Mas se eu ficar Defendendo o Fabiano Aqui Eu vou acabar Sendo mal vista Na empresa Ela acha que você Foi ingênuo E foi vítima Você é afim dela Fabiano? Tenho Vamos ver aqui Então Sobre vocês dois A Fabiano Ela tem interesse Em você sim Tá Ela tem Um instinto Sexual Muito forte Ela é uma mulher De pegada Se for pra ir pra cima Rapaz Vai com pegada Porque se for fraco Ali Vai ouvir reclamação Ela gosta mesmo E quer Agora Você ter um interesse Verdadeiro por ela É um cara que se preserva Muito no seu coração Então esse amor Deve ser verdadeiro Se o fez ligar Aqui na rádio Porque ter caído A carta Do cigano Na posição do coração Representa que você É uma pessoa Muitas vezes Reservada E individualista Mas você não tá sendo Agora pra tomar Essa atitude Toda atitude De Redenção De Cooperação Falar A verdade E Ajudá-la também No que ela precisar Desabafar Você Ter calma Ter paciência Com a postura dela Lá dentro da empresa Não forçá-la A concordar com você Publicamente Mas fazer um jogo Pra segurar Isso tudo Vai ajudar vocês dois A ficarem Juntos Ok Fabiano? Ah então ela tem Sentimento por mim Então né? Tem Tem sentimentos Por você Mas ela precisa De liberdade Se você agir Com ela Como Um homem Muito passional Sabe Ciumento Aí você afasta Se você der liberdade Pra ela Entendê-la Aí Ela vai Se adaptar Melhor a você Mas alguma coisa Está pra acontecer Entre vocês Porque há muito interesse Da parte dela Principalmente sexual Tá? Ah Jess Muito obrigado Feliz Natal pra você Pra sua família Valeu Fabiano Feliz Ano Novo Pra você E pra menina Aí também Tá bom? Obrigada Igualmente Fabiano Boa sorte Pra você Obrigado Fabiano Então vamos ver Quem compartilhou O vídeo Gente a gente pede Pra as pessoas Não telefonarem Agora Pro nosso WhatsApp Porque a gente Está no meio Do programa O telefone do ouvinte É o 3171-0221 Ou 3262-4490 Deixe seu recado No WhatsApp O WhatsApp é 11-947-052-503 As pessoas Que depois Têm interesse Mesmo em fazer Um atendimento Individual Qual é a pergunta Do Facebook Que você Selecionou Aí Cláudia? Bom Vamos fazer Da Claudineia Lima Ferreira Ela quer saber Jess Se fizeram magia Pra ela Porque de repente Ela falou Que ela está Não consegue Mais nada No relacionamento Dela Está horrível O relacionamento Dela De uma hora Pra outra O relacionamento Começou a ficar Ruim de uma hora Pra outra Vamos ver aqui Olha Claudineia Esse relacionamento Começou a ficar Ruim Depois que Alguém passou A ficar Ressentido Houve algum Conflito No passado Que gerou Um ressentimento Pode ser E preste bem Atenção No que eu estou Falando Pode ser Que tenha havido Traição Mas Mas no mínimo Ressentimento Tem E é isso O que está Gerando Problema No seu Relacionamento Não vejo A presença De interferência Espiritual Macumba Nada disso Mulher Pode ter uma Boa DR Com esse menino Para vocês Entrarem Num acordo E um falar A verdade Olhando no olho Um do outro Tá bom? Opa Tchau E vamos falar Com o próximo Ouvinte Alô 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 Boa noite Boa noite Quem está falando Aqui é a Márcia Márcia fala de onde Márcia Eu falo de Moema Márcia de Moema Pode fazer sua pergunta Márcia É A minha pergunta É assim Eu estou com alguém Aí eu quero saber Se vai rolar Com essa pessoa Certo Márcia Vamos ver aqui Márcia Oi Química sexual Não falta É uma pessoa Que precisa De muita liberdade Por um acaso É alguém Que está Para sair Ou saiu Recentemente De um relacionamento Ele Saiu Já tem um tempo Já tem uns Três Quatro anos Entendi Mas a ex Talvez pegue no pé Ele tem um filho Com essa ex Tenho Então Tem uma relação Com essa ex aí E ele é uma pessoa Que precisa de espaço Dando esse espaço Para ele Interesse sexual Por você Não falta Eu vejo aqui Que você Tem Muita Muita conversa Com ele Interessante Assim Vocês Se dão bem Se entendem bem Ele gosta Do que você tem Para oferecer No plano Mental E vejo também Que você É uma pessoa Que representa Uma oportunidade Para ele Curar o coração Dele Que está machucado No mental Diz assim Eu não vou mais Me apaixonar Nunca mais Por ninguém Quem nunca Né Quem nunca Falou isso Falou isso Na vida Ele falou Que tinha medo De gostar De alguém Que já foi Machucado Muitas vezes Exatamente O que eu disse Aqui E você Com jeitinho Com comunicação E uma boa E uma boa Afinidade Que você Tem com ele Está ajudando As coisas A darem certo Olha Eu vejo Aqui também No caminho De vocês Uma criança Que pode ser Um filho Que vocês Venham a ter Aí é possível Que você Me diga Não Ele é Vazectomizada Eu não posso Mais ter Filhos Mas assim Caiu Uma criança Aqui No meio Do caminho De vocês Tá Que bom Mas então Ele gosta De mim Ele gosta De você Sim E tem Afinidade Então assim Tudo que você Percebe Que vocês Dues gostam Da mesma Coisa Pode ser Da mesma Música Pode ser Da mesma Série Pode ser Da mesma Novela Pode ser Do mesmo Passeio O que for Estimula Aí Aí que está Onde você Pega esse rapaz Para valer Porque ele Vai pensar assim Puxa Ela me entende Porque não são todas Pensa aí Com você O que é Que você gosta Que ele também gosta Que não é todo mundo Que gosta Não entendi Quando você achar Isso daí Ah olha Isso daí É igual Quando fala Que o homem A mulher Atrai o homem Pela Pela comida Pelo estômago Pelo estômago Pega Pela estômago Você pode Pegar por Alguma coisa Que é como Se fosse Isso Que não é Exatamente Pelo estômago Pode ser Por alguma Às vezes Até alguma Tara dele Alguma coisa Assim Na verdade A gente ainda Não rolou Nada Então você vai Descobrir Menina Ai que Boa Você vai Descobrir Porque do lado Dele tem Muita curiosidade Disso Viu É Ai que Boa Então vai rolar Vai rolar E ai você vai Perceber Que de repente Ele tem Ou alguma Tara Ou ele gosta De fazer Alguma brincadeira Ou ele gosta De assistir Algum tipo De filme Vê lá O que é Que ele gosta Que você De coração Também goste E aposta Aí que Aí vocês Deslancham Ai que bom Ai que bom Fiquei muito feliz Então é isso Menina Uma boa semana Para você Obrigadão Tá Beijo Márcia Tchau E aqui A gente está Com o pessoal No Facebook Hoje Quem mandou Pergunta Cláudia Agora vai ser A Pathy Rolo Que ela compartilhou Em grupos E outras pessoas PC deseja Ficar comigo Vamos ver aqui Se PC deseja Ficar com a Pathy Rolo Olha Não falta desejo Do PC Ele tem muita admiração Por você Viu Ele está pensando Em como fazer Para conseguir Uma segunda chance Ele está precisando De um pouco De sossego Parece que lá Do lado dele Está um desgaste Só Ele pode ser comprometido E está vivendo Um relacionamento Tumultuado Você pensa muito Nesse rapaz Está se sentindo Carente E também esconde Algumas coisas Que mulher Não tem seus segredinhos Mas não vejo Que você está escondendo Dele um outro amor Nem nada Mas tem coisas Que não pode contar Para ele Talvez Porque não esteja Na hora certa De revelar Certos detalhes No entanto Ele gosta Tem interesse em você E está passando Por um desgaste Muito grande Seja agora amiga Seja agora ouvido Para ele Tá Às vezes você pode falar Eu já conheço A história dele E tudo que ele fala Eu ouço Sempre a mesma historinha Finge que você está Super interessado Em ouvir Que é igual Aquela coisa Sabe Finge que é feliz Que você fica feliz Finge que você está Interessado em ouvir Que você vai acabar Descobrindo uma coisa Que você precisa descobrir Que vai te ajudar Nesse processo Paty Olha Tive uma espécie De canalização Aqui para falar isso Foi além do que Caíram nas cartas Então Preste bem atenção E você E você Que está ouvindo Esse programa E adorou O primeiro bloco E pensou assim Puxa Eu queria ouvir De novo A carta da Xuxa Que a gente leu Aqui A Xuxa Abriu o jogo Sobre a pedofilia Que ela sofreu Na infância E tal Esse vídeo Vai estar disponível Vai estar disponível No Youtube Canal Profecias do Momento No Youtube Por exemplo A Pathy Rolo A gente conhece lá Do Youtube Por quê? Porque Muitas Seguidoras do Youtube Agora também estão me ouvindo Aqui na rádio Eu estou todos os dias Ao vivo No Youtube Entre 10 e 11 horas Da noite Com o Profecias do Momento Sempre com perguntas Românticas Aí as pessoas perguntam Né Cláudia Só perguntas românticas Por que que não faz Pergunta de Amizade Pergunta de trabalho Pergunta profissional E aí Aqui nesse programa É espaço para isso Né Cláudia? Exatamente E como é que faz Para a pessoa participar aqui? Para você que quer fazer Uma pergunta Ligue no telefone Do ouvinte 11 3 1 7 1 0 2 2 1 11 3 2 6 2 44 90 E Se vocês quiserem Fazer uma consulta Com o Jesse Ligue no 11 9 4 7 0 5 2 2 5 0 3 Muito bem pessoal Vamos atender mais um ouvinte Que está no telefone do ouvinte Alô? Alô, boa noite Boa noite Quem está falando? Mara Mara, fala de onde? Eu falo da 23 de maio Mara da 23 de maio Faça sua pergunta ao baralho cigano Mara Ah, é um prazer estar falando com você Primeira vez que eu sou o seu programa Ah, o prazer é todo meu, Mara Eu gostaria de saber Sobre o relacionamento Estou interessada Mara, está super baixa a sua ligação Fala mais alto, meu Eu estou interessada em uma pessoa E ele diz que está interessado por mim também, né? Só que a gente não mora na mesma cidade Eu gostaria de saber se a gente vai se conhecer Vai se tornar um casal Se vai rolar uma coisa mais séria entre a gente Perfeito, Mara Eu vou ver aqui nas cartas e já te falo Tá bom Olha, Mara Mesmo que haja a distância e tudo mais Ele tem afinidade com você Tem interesse Ele é um cara que pode estar cheio de contatinhos, tá? Não nego isso Mas ele tem interesse em você também Ele é uma pessoa que está buscando uma segunda chance De ser feliz no amor E no momento Ele pode estar assim, cheio de paqueras Tá procurando, tá buscando Mas ele viu em você uma figura que interessou bastante E que ele quer ter uma oportunidade Eu vi que você gostou muito dele E que você está tomando mais iniciativa do que ele, né menina? Verdade Eu estou tomando mais iniciativa do que ele E eu gostaria muito que a gente tivesse um relacionamento sério mesmo Então Você vai fazer o seguinte Depois desse programa Você vai entrar em contato comigo Que eu vou te dar umas dicas personalizadas, tá bom, Mara? Ai, que ótimo Adorei Então eu vou falar ao telefone Eu tenho chances de ficar junto com esse homem? Eu tenho chances de ficar junto com esse homem? Chances tem sim Chances tem sim Veio a carta do peixe no plano mental É uma pessoa que quando viu a sua foto Viu o seu contato Viu a sua conversa Se interessou Mas como eu disse Tem outras pessoas Ele está procurando alguém Então assim A gente vai trabalhar nisso Mara, me liga depois do programa, tá bom? Tá bom, obrigada Eu que agradeço Tchau Tem gente no Facebook aqui Deixa eu dar uma olhada no Facebook Aqui eu quero mandar um beijo Para o pessoal do Facebook Melícia Agil Geise Martins Katia Marques Alessandra Ferreira Galo Renata Alves de Souza Compartilhei e já virei fã E as suas chances cresceram 93,8% De ter a sua pergunta lida Mas quem decide isso é Cláudia Barbato Faça a pergunta, Cláudia Escolhe alguém aí que compartilhou o vídeo Bom, Jess Ah, Renata Eu não tenho aqui a pergunta dela Então vamos atender um ouvinte E daqui a pouquinho Ah, você vai Mas eu já tenho de uma outra pessoa Do Maurício Martins Ele quer saber sobre amor Ok Ó, Renata Fica a dica Manda pergunta de novo É que é tanta gente mandando pergunta aqui Que a gente até se perde Maurício Maurício Martins Ah, legal Gente do sexo masculino também Vamos atender Maurício quer saber sobre o amor Ele quer do dia 4 de junho de 98 Isso É um geminiano É um partidão É um partidão que eu já vi É um cara que várias mulheres têm interesse É um cara que recebe propostas Recebe cantadas A pergunta aqui, Maurício É pra você, rapaz Quando você vai decidir qual é a mulher que você quer, hein? Porque eu tô vendo aqui, ó É chave, é buquê É a carta da cartinha que tem o envelopinho É peixe Esse homem é cheio do contatinho Ele tá sozinho porque quer Tá muito exigente, né? Será que você tá ficando velho? Nasceu em 98 É novinho ainda Ó o novinho aí Atenção mulherada Tem um certo Maurício Martins aí No chat do Facebook Se vocês estão carentes Não sei Adiciona como amigo Ah, a gente estimula mesmo aqui Não é mal ou não faz Ó, Maurício Então, ó Já cantei a bola Que você tá disponível no mercado aí E o que eu vi aqui é você Que tem um monte de mulher aí Não escolhe, tá bom? Abraço Vamos atender mais um ouvinte Alô Alô, boa noite Boa noite Quem tá falando? É, Patrícia Santo Amaro Tudo bem, Jesse? Oi, Patrícia Tudo ótimo Patrícia Pode falar Pode falar Desculpa É, qual é a sua pergunta, Patrícia? Então é pro meu esposo Ô, Jesse O nome dele é Estevam Ele começou num trabalho, né? Graças a Deus Essa semana Depois de um longo período aí buscando Ó, glória É Foi uma grande vitória E eu quero saber se vai dar tudo certo Ele trabalha com Rotinas administrativas Pra um consulado Aqui em São Paulo Que bacana Muito bacana E assim Ele tá gostando Tudo Eu quero saber se vai dar certo Se ele vai passar na experiência Vamos ver aqui então Tá bom, Patrícia Tá bom, obrigada Eu vejo que o Estevam fica Ele passa pela experiência Mas não será fácil Existe nesse consulado Um espírito obsessor Ou alguns espíritos Em costinhos ali E ele não pode ali ser uma esponjinha Pra esses espíritos Então ele precisa pelo menos Uma vez por semana Tomar um bom banho de defesa Você sabe fazer banho de defesa, Patrícia? Sim, sim, sei Então, banho de defesa pra ele Andar com alho no bolso Tomar cuidado Pra quando tiver conhecendo Pessoas do ambiente profissional Não ser todo aberto E já ir contando tudo da vida Mas também não precisa ser um eremita, né? Mas às vezes chega muito empolgado E já vai fazendo amizade Com quem tá mal Com outras intenções, sabe? Então assim Só tomar um certo cuidado Com fofoca Com falar demais Se entregar demais E eu vejo ele em pé Ele firme Ele aguentando Vai passar por uma turbulência, sim Mas ele vence Ele bem cuidado, né? Bem ajudado Amparado pela companheira que você é Ele vai em frente nesse trabalho, sim Viu? Ai, que bom Tá bom Pode deixar que eu vou seguir a risca Eu desejo a você Um ano de 2020 maravilhoso Pra sua família Obrigada pelo seu programa Por tudo que você faz Pelas pessoas, tá bom? Eu que te agradeço, Patrícia Uma gracinha, Patrícia Perguntou aqui do Estevam E gente Olha, esse recado serve pra Patrícia também, tá? A melhor maneira de você aumentar A sua frequência vibratória É você praticar meditação Hoje uma cliente me mandou uma pergunta Falando assim Jessi, como eu faço pras pessoas pararem de me achar arrogante? Ai, eu falei pra ela Autoconhecimento Então há vários caminhos pra você chegar ao autoconhecimento Mas um caminho que é imbatível É o da meditação, não é, Cláudia? É isso mesmo Pessoal, vocês que estão ouvindo Entrem no site No Youtube Profecias do Momento Lá tem várias meditações E quem quiser meditação Entre em contato no 11 9 4705 2503 A gente manda a meditação pra vocês Isso é grátis, hein? Então não perca essa oportunidade Eu quero agradecer ao apoio técnico do Tomás Ortega Eu quero agradecer a minha companheirona Cláudia Barbato Mandar um beijo pra minha irmã Que vai ter uma semana de muito axé Com certeza E um beijão especial pra minha mãe amada Maíra Navarro A gente volta semana que vem Beijo pra todo mundo Opa, tchau!